Agricultores familiares receberão incentivo para combater o desmatamento. Vamos trazer mais detalhes para você, mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatural nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, Nalexa, são vários. Pesquise no seu favorito por Paracatural e acompanhe. Notícias da Agricultura Familiar Os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, junto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lançaram um pacote de medidas para combater o desmatamento. Entre elas está o investimento de R$ 700 milhões para fortalecer e estruturar o combate aos incêndios florestais, bem como recuperar áreas degradadas em municípios da Amazônia. Entre as ações previstas estão a regularização fundiária e a compensação a produtores rurais que preservarem e ajudarem na recuperação de áreas degradadas. Acompanhe a reportagem de Luana Karen. Recompensar quem mantém a floresta em pé. Com esse objetivo, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma chamada pública voltada a agricultores familiares que vivem na Amazônia. Cerca de R$ 25 milhões do Programa Floresta Mais Amazônia serão usados para retribuir produtores rurais que mantenham áreas com vegetação nativa. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a importância de apoiar quem quer contribuir com a sustentabilidade. Há muito tempo espero essa ideia de pagamento para o serviço ambiental, valorização da floresta, dos agricultores familiares sendo colocados nesse lugar de quem está ajudando a combater o desmatamento, de quem está ajudando a fazer o enfrentamento da mudança do clima. Em outra frente, cerca de R$ 600 milhões do Fundo Amazônia serão destinados à regularização ambiental e fundiária em 70 municípios considerados prioritários para controle do desmatamento. O acordo que envolve os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do INCRA e da ANATER, vai implementar ações de regularização ambiental e fundiária. A expectativa é de que 30 mil famílias sejam beneficiadas. O Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que é necessário mudar a lógica predatória para a lógica sustentável. Uma outra economia agrícola capaz de dar resultados econômicos maiores e com uma visão mais produtiva e que preserve aquele biome. A recuperação de áreas degradadas está no foco de outra medida anunciada nesta terça-feira. No âmbito do programa Floresta Mais Amazônia, vão ser investidos R$ 75 milhões para fortalecer ações de recuperação de áreas que estão sob responsabilidade de agricultores familiares. Reportagem Luana Karen. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos de crescimento, então você pode fazer um PIX para o 38991810123. Essa é a chave PIX do Paracatu Rural. 38991810123. Qualquer valor. Não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2, 13, diz assim, Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim, Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus. e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você. Deus também é por você. Romanos 8, 31 diz, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mas mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. E Ele não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim, Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então, por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural